Você sabia como acontecerá o arrebatamento há longos tempos atrás? Antes de Jesus Cristo ser levado ao céu, Ele deixou uma promessa para todos os seus discípulos que um dia voltaria. A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Ninguém sabe quando acontecerá, mas será nos últimos tempos. O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus, sem morrerem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, está escrito Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos. Nos últimos tempos, Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus descerá à terra, os mortos ressuscitarão, e depois os vivos serão arrebatados. Ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer em qualquer momento, por isso temos de estar sempre preparados. Muito do que está escrito sobre o fim dos temos é simbólico, e tudo depende da forma como interpretamos os símbolos. Também é bom lembrar que Deus tem uma noção de tempo muito diferente da nossa. O mais importante do arrebatamento é que vai acontecer um dia. Saber quando e como não é essencial. Sabendo o que vai acontecer, temos uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo e endireitar nossas vidas, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, está escrito Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. O arrebatamento é a promessa da vida eterna para todos que aceitam Jesus como seu Salvador em primeiro. Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10 está escrito Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Após o arrebatamento, a terra viverá um período chamado de grande tribulação, Um momento de caos em que reinará o anticristo, falsos profetas e a besta. A grande tribulação, de acordo com a Bíblia, durará sete anos. Ao término do sétimo ano, chegará o juízo final e o reino de Deus dominará a terra por mais mil anos. Este evento seria descrito como a vinda de Jesus Cristo para julgar as pessoas no juízo final. Ao contrário do arrebatamento, os fiéis não serão levados previamente ao paraíso antes da vinda de Cristo, Mas esperarão na terra junto com os demais. No entanto, assim como prevê o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo também servirá como o momento Em que Deus salvará os justos, fazendo com que estes gozem da vida eterna. Por outro lado, todos os ímpios serão condenados a viver sem a presença do divino, ou seja, no inferno. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, para que este vídeo venha alcançar mais vidas.